A soltura dos balões foi feita pelos alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental e aconteceu na quadra de areia da escola estadual Marcos Bispos. Com sementes de diversas espécies de plantas no interior do balão, a proposta é fazer com que eles voem para fora da escola e possam alcançar diversas localidades com o intuito de difundir as espécies e urbanizar a cidade. É um incentivo que a hora que ele chegar na troposfera, ele vai estourar por causa do gás hélio e vai cair essas sementes no meu quintal, no seu quintal, no quintal de cada um deles. E sem contar que eles estão agora, nesse momento também, eles vão receber para o irmão alguns deles, que os irmãos têm até 5 anos de idade, 5 aninhos, eles vão levar para casa uma muda que vão plantar no quintal. Aprendi muitas coisas que é bom preservar e estamos mostrando a todos a experiência que a professora Sônia fez para todos pensarem em preservar e em fazer muitas coisas boas. Porque eu nunca vi uma professora ensinando isso, né? É a primeira vez que a professora Sônia ensina umas coisas diferentes para a gente, né? Muitas coisas que ela ensina e essa aqui foi uma das melhores que ela ensinou. Durante o encerramento do projeto, houve também a distribuição de mudas frutíferas e de arborização para os alunos. As mudas foram doadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Hoje a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela ofertou essas espécies de mudas da espécie de IP branco, IP rosa, IP roxo, e da espécie de Oiti, Exória e Boliviana. E tem mais variedade, só que no momento a gente disponibilizou somente essas, porque parabolização do interior da escola e outras vai ser para as crianças levarem para as suas residências. O projeto Pegada Ambiental teve início há um ano na Escola Estadual Marcos Bispos e teve como finalidade conscientizar os alunos para a importância da preservação e do cuidado com o meio ambiente. Nós há algum tempo a gente já vem trabalhando a educação ambiental na escola, então isso é muito importante, os nossos alunos saberem a importância de cultivar, de cuidar do meio ambiente. Sem arborização não há vida, então isso é muito importante para nós. Legenda Adriana Zanotto